Ei meu povo, uma pontinha pra passar ali agora hein Uma pontinha tenebrosa, né? Já tá querendo descer do animal aí já Rapaz, já tá desconhecendo esse povo, meu Deus do céu Desce não Ei Zé Branco, sua mula não passar, eu vou fazer ela passar aí Zé Branco Devagarzinho Pô, a ponte lá embaixo lá É, atravessando a ponte aí Mentiva tá lá atrás Pô, o vão vem passando na ponte Como é que chama esse rio aí hein rapaz Uh, riozão, velho pesado Travessia da ponte Ô menino Ô véi do rio Aê, véi do rio pesado Nossa senhora do céu Vamos caminhando aí Zé Branco Bom dia pra todo mundo aí É Camargo Adelardinho Brinda chegando à neta final Boa noite 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 Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.